Ele ainda é do cavalo, aí ali eu comia aqueles bolinhos de queijo, aquela negocinho de carne, paçoca. Paçoca? Não viu paçoca lá? Não, não tinha paçoca lá não. No começo eu não tinha paçoca lá não. Não é que paçoca, moleque, eu já comi uma, aquela caixinha tomando isso. Vou escrever meu nome de um limão na sua tela. Curado. Curado. E sentir a energia do céu. A energia dessa água sagrada, soa da cabeça aos pés. Chuva. Aí, é tipo que é bom botar aí. Só um peixe. Bom é botar limão. Tá ligado o ambari? Eu vou comer vivo. Não é? Ambari vivo? Uhum. Não. Corta a cabeça, né? Não tira... Não tira... E a escama? Bota com tudo. O único que o peixe eu como assim, bem, o que é feito é sardinha, porque eu sei que a espinha é... Espinha assim. Mesmo assim eu não sou muito fã não, até como, eu não sou muito fã. Sardinha, cervejinha... E nada nervoso saber que eu tô comendo espinha. Lá, Lá. O peixe não tem espinha, não? É. Espita. Né, cê filé. Né, filé. Né, filé. Né, filé. O peixe, você faz um camão aqui. Obrigado. 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 o meu tá o meu não mais engraçado é o meu cavalo o do Thiago dois passos à frente e o cachorro não pediu um cavalo tipo médio aí ele não quer andar mais o meu cavalo eu andava tava com ele puxado aqui né falou bem se ficava morando eu soltava para ele parar na hora que eu soltava passava um cavalo correndo para lá e fazer assim ó ó e eu vim aqui ele tava no gaizinho tá ligado e o cara começou a gritar Eu acho que estava eu e a Angelice, aí a Angelice passou por mim, eu peguei e virei assim, ele fez a curva e já saiu chutado, mas eu quase que eu dertei o outro lado e eu, caralho. A Egua queria ficar fora do seu cavalo de qualquer jeito. Era a Egua também dele. Não, ele era cavalo. As três eram Eguas, as que corriam mais era a Egua. O cavalo tomou. Não era a Egua. O meu era o único cavalo da égua. Ela é top? Mas era o que? Eu acho que era uma égua. O meu era o único cavalo da parada? Você era o que? Eu acho que ele estava cansado, estava me rabando todo mundo. Bom, gente, mas sabe o que o meu? Ei, olha só. O meu era Tupã. Ô, pessoal, o nome da minha era Top, tá? Top, tá? E sabe o que ela é devagar? Porque ela não anda. Ela desfila. Ela é top. Caval de revista. Aquela cara lá de uma velha. O meu cavalo é o mesmo nome do cachorro Tupã. Eu olhava, chamava Tupã e olhava os dois. Mas pelo menos o meu metia uma marra caminhando aqui, ó. Tom, 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 tom. Eu só vi o meu tio passando voando. Tchum, tchum, tchum. Cara, eu e o Tupã já tirando o meu pé. Não tinha controle, ela. Quando eu vi o meu cavalo, eu falei, vou pegar esse aqui. Você é grandão, morra, bom. Eu falei, isso aí, vai. Eu acho que a câmera deu até um take, cara. Na hora que eu desci, assim, lá pra nós comer, eu fui assim, parei do lado do cavalo ali. Olha o tamanho do meu, eu falei, pô, peguei um grande. Esse vai dar, eu tô ferrado. Segundo ideal. O meu cavalo só se animava quando todo mundo saia correndo. Pra mim, os meus irmãos eram de vocês três, Dada. Nós três. E ela vinha caminhando, assim, daí, tipo, caminhando devagarzinho, assim, daí na hora que eu puxava, ela parava, né? Eu também. Mas aí, quem não foi com a cara? Tá ligado? Parece que ela tava... Não, não foi com a cara. Tipo, esse idiota, não sabe mexer na porra da red. Não leu o manual, cara. Pega o manual aí. Eu parava assim, ó, fazia, ó. Já tá bom o ovo, não tá isso? Tá ligado, boladona. Tipo, pega o manual, cara. Não, pega a tua mão, só pega com um negocinho, só machucar a tua mão. Nossa, eu ia marrer. E na hora que eu fui pra montar de novo, eu passei a mão na cabeça dela, me olhou com o olho, tipo, puta que pariu, eu tô de novo, não acredito. Ô, Thiago, aqui, ó, laranja. Imagina, esses cavalos são só pra ficar andando, assim, cara. Falhou. Deve pegar de medo ali. Pior, né? Ah, esses cavalos são só pra andar, assim. Só pra isso. Só pra passear. Estraga o cavalo, isso, acaba o cavalo. Lógico. Pô, e como é que tu conseguia se segurar em cima quando ela passava em cima dos buracos? Acabava ficando treinador e um bom. Ah, tu já olhava ali. Capou calor. Não. Quando você tá no galope, é igual você tá em cima da prancha, que não fica com as pernas duras, porque ela vai aqui, assim, então o joelho tá semiflexionado, é igual prancha, ou snow, pass, tem que tá com a perna aqui, assim, então se você tá galopando com a perna semiflexionada. Se você tá galopando, você tá aqui, ó, se ele cair num buraco, alguma coisa, você tem que tá firme com a perna. Tá igual, meu amigo, quando eu tava galopando, eu falei, isso, isso, continua. Eu só dei uns três tiros, meu. Aí eu tô falando pra quem tava. E daqui a pouco eu tava bem assim, o João me pega pela mão, porque, coitado, eu tava apavorada nisso, assim. O cavalo dele que era irado, eu vi ele dava o vão de lado uma hora, devendo que a cintilada tinha assim, ó, pra ele sair desde o dia, assim, ó. Oh, treino. Ah, eu, na hora que ele falava, aí, agora dá o troque, eu nem precisava fazer nada, Mário. É porque, é, todo mundo tava indo, ele tava indo também. Segue o fluxo. Na hora que ele saia correndo, ele, hum, parecia que ele queria pegar, Mário. É. E vinha colando atrás, assim, ó, tá ligado, era engraçado. Eles querem no embalo. Oh, 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 ô, 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 ô. E o Vitinho, se eu tiver que voltar com ele, eu não quero voltar com o meu cavalo, não. Eu já ia falar, pô, Vitinho, vamos trocar na volta? Eu só trocava com o dela ou com a Angelina? Eu só trocaria e meu cavalo se fosse o do Thiago. Se bem que eu também peguei um ele ali, se bem que ele tá devagarinho, se ela tá morto. Pansado. Gente, nós trocava com o Nietzsche e o Girante. Ei, olha só. Não, e eu bem assim pro João. João, o meu cavalo não anda. Ele tava dando um trotezinho, né? E ele, é, mas esse é o jeito dele, deixa aí. É o jeitão dele. Eu saí assim, na hora que eu chegava no lugar, tava eu, Angelina, o Dô, olhava pra trás. Tá, e esse café era aberto. E o Thiago no ar. Pô, tava bolado. O Thiago no ar e olhava. Galera, vamos voltar de novo pra gente vir bem devagarzinho agora. Mano. Bem, eu tô comendo.